Mulher é encontrada morta em Nova Friburgo, com marcas de ferimentos na cabeça e no rosto. Por isso, a gente vai subir a serra, ele já tá aqui, o nosso querido Carlos Miranda, já tá aqui conectado com a gente. Boa noite, Carlos, que crime, hein? Quer dizer, foi encontrado um corpo de uma mulher com ferimentos, tudo indica que pode ser violência contra a mulher, óbvio, né? Boa noite, Paulo Tchel, boa noite a todos. Olha, até o momento, a polícia não sabe qual foi a motivação desse crime e nem tem nenhum suspeito. Eles seguem investigando. Junto com o corpo da vítima, foram encontrados vários pedaços de madeira sujos de sangue e há aí uma suspeita de que essa madeira tenha sido usada para cometer o crime. A vítima, uma mulher moradora do bairro Floresta, foi encontrada por volta das 5 horas da tarde de sábado, já em estado avançado de decomposição, em uma estrada que dá acesso a um aras do bairro São Geraldo. Bom, até o momento, Paulo Tchel, não se pode dizer exatamente o que aconteceu. Agora, a gente tem que esperar a polícia investigar para poder chegar a uma suspeita desse crime. Ok, obrigado, Carlos, pelas informações. Obviamente, né? Execução está embutida aí nesse crime, claro, com esses ferimentos. E a gente vai acompanhar essas investigações.